Ok, vem comigo que hoje vai ser bom. Brasão de armas de volta aqui ao canal e desta vez para falar sobre a guerra da Coreia fazendo um vídeo-análise ao vídeo do Nostalgia. Aquela propaganda comunista que nós já vimos aqui no canal. Não vimos, mas já falámos aqui no canal com o vídeo do Nando Moura, não é? Agora temos uma hora e meia de brasão de armas fazendo a análise a esse vídeo. Vamos rápido, tá ok? Se inscreve no canal e deixa o like porque o vídeo é muito longo. Eu vou adicionando alguns comentários, mas também vou tentar não pausar tanto, mas obviamente vocês sabem que eu gosto de pausar para falar algumas coisas. Vamos dar aquele play, dá like e se inscreve, passa a abertura. Ou assistir o Salvatore React sem estar inscrito é sacanagem, hein? Se inscreva no canal. A Guerra da Coreia, Nostalgia da Coreia do Norte. Brasão de armas, 3, 2, 1, play. É que para os norte-coreanos, a guerra... Quê? É que para os norte-coreanos, a guerra não é chamada de Guerra da Coreia, e sim Guerra da Libertação da Pátria. Ah, que bonito. O povo coreano, o nome era Guerra Maldita Matadora dos Infernos, que vai destruir tudo e todos e matar milhões. Como é que você está, irmão? Você está bem? A abertura dela é legal. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Oi, Thiago. Indo direto ao assunto para não deixar dúvidas aqui. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não sou um cara de ficar fazendo vídeo-resposta. Eu acho esse negócio chato pra caramba. Só que fazer esse vídeo-resposta aqui se tornou meio que uma obrigação para mim, por isso eu estou aqui. Então é o seguinte, sendo muito claro aqui, esse último vídeo do canal Nostalgia sobre a Guerra da Coreia foi a maior propaganda norte-coreana da história do YouTube brasileiro. Ah, sem dúvida nenhuma, da história do YouTube brasileiro, sem dúvida nenhuma. Eu diria até uma das maiores do mundo, sinceramente. Com certeza é uma das mais bem-produzidas que o mundo já viu. É o que eu estou falando, exatamente. Aquilo só não é um estrago tão grande porque está em português. Porque se tivesse em inglês seria um estrago ainda maior. Porque a propaganda realmente está bem feita. É uma propaganda que engana trouxa, que engana quem não entende nada do assunto, né? Se Kim Jong-un visse esse vídeo do Nostalgia, ele ia ficar com as bochechas... O quê? E com certeza é uma das mais bem-produzidas que o mundo já viu. Se Kim Jong-un visse esse vídeo do Nostalgia, ele ia ficar com as bochechas rosadas. Ia amar, sim. Esse vídeo me deixou extremamente incomodado e eu tenho certeza que boa parte da internet também. É um vídeo com uma produção explicitamente apologética e romântica sobre uma guerra fratricida que matou quase 4 milhões de pessoas e destruiu completamente dois países inteiros. Por isso que eu precisava fazer a minha parte para mostrar porque esse vídeo é tão ruim e em muitas partes até vergonhoso de assistir. A guerra da Coreia... Eu achei mais vergonhoso no geral, cara. Ruim é que, lá está, como ele tem muito dinheiro para investir, o vídeo não está ruim falando de um ponto de vista multimédio, está ligado? De um ponto de vista de produção. A produção está muito boa. É só vergonhoso ver uma produção tão boa defendendo e fazendo propaganda a um regime tão podre. Não é um evento distante nos séculos. É um evento que aconteceu apenas 74 anos atrás. Existem pessoas vivas que presenciaram pessoalmente aquele horror desumano para a gente simplesmente ver um vídeo onde um lado é tratado com empolgação e simpatia e o outro lado com desprezo e repulsa. A empolgação é a parte mais cringe, usei a palavra. E esse meu vídeo é justamente para expor abertamente esse tom propagandístico e infeliz usado no vídeo do Nostalgia. Novamente, a minha resposta aqui não é contra o Felipe. É contra o que ele expôs no vídeo dele. Por isso, eu sou completamente contra qualquer ataque pessoal contra ele por causa desse vídeo. Dito isso, você já experimentou Insider? Isso aqui é coisa boa demais, senhoras e senhores. É leve, veste bem, contorna a silhueta para te dar um porte legal. Essa tech t-shirt aqui, por exemplo, é a minha preferida. É coisa tão boa que já estão querendo até imitar a Insider por aí. Mas não cai em cópia barata não, porque a qualidade de verdade... Isto é Portugal? ...de só a Insider tem. Para você aproveitar, toma aqui 12% de desconto na compra de qualquer item no site. É só clicar no link na descrição e aproveitar todo o conforto. Legal demais, Thiago. Vamos. Porto e beleza que só a Insider tem a oferecer a você. Então vamos lá que esse vídeo vai ficar bem grande. É o seguinte, até o minuto 12h53 do vídeo, a gente vê só um contexto histórico geral antes da guerra. Só que é a partir do minuto 12h53 que a coisa começa a ficar feia. Tipo, feia mesmo. Senhoras e senhores, pelos próximos 45 minutos do vídeo, a gente vai testemunhar a maior propaganda norte-coreana que o Brasil jamais viu. E uma análise mais... Podemos chamar propaganda comunista. Podemos chamar propaganda soviética também. É uma propaganda soviética também. A profunda desse vídeo mostra que, infelizmente, ele não tem qualquer compromisso objetivo com a história. E é isso que eu vou provar para vocês a partir desse momento. Vamos lá. Em 7 de agosto de 1945, a União Soviética... Ah, mano. Nós estamos... Ok. ...etica que havia acabado de derrotar os nazistas, declara guerra ao Japão. Assim, ela começa a mover seu exército vermelho em direção à Coreia para expulsar de vez os japoneses de lá. Os Estados Unidos não podem deixar os soviéticos colocarem os pés no arquipélago japonês. Calma aí, rapidinho. A voz do meu amigo querido Guilherme Briggs parece um trovão. Que voz, senhoras e senhores. Que voz. Isso seria... É, vamos ignorar o facto dele ter aceitado dublar um vídeo de propaganda comunista, mas tudo bem. E um verdadeiro desastre para os estadunidenses. Como os Estados Unidos precisam impedir que os socialistas ocupem a península inteira, eles desembarcam na Coreia com a desculpa de ajudar a encerrar o domínio japonês. Mas para que os exércitos soviéticos e estadunidenses não se encontrem, é preciso uma fronteira. Só aqui a gente já percebe onde que o vídeo vai parar. Lembra que ele falou mal pra caramba dos japoneses, né? Tá certinho mesmo. Se alguém acha que os imperialistas japoneses na Segunda Guerra Mundial não foram os filhotinhos do Satanás, tem probleminha sério na cabeça. Mas aí ele diz que os... Eu nem vou falar sobre o Japão porque fanboys do Japão até hoje acham que o Japão sempre foi o kawaii que é hoje, né? Portanto... Soviéticos resolvem partir pra Coreia pra expulsar os malvados japoneses de lá, lutando ao lado dos coreanos e dos chineses. Já os imperialistas americanos dos infernos chegam na Coreia usando só a desculpinha que é pra derrotar os japoneses. Isso já é bem estranho se a gente lembrar que quem mais matou os japoneses na Segunda Guerra Mundial foram justamente os americanos, né? Mas justo na Coreia, os americanos só estavam fingindo que queriam matar os japoneses pra marcarem em cima dos soviéticos. Mas não tema. Os soviéticos chegaram na Coreia pra derrotar os japoneses, certo? Ah, yes. Ainda bem que os soviéticos chegaram, gente. Errado. Mas se você acha que os soviéticos tinham outros planos com a Coreia, parabéns. Você acaba de ganhar o prêmio Nobel do óbvio. Pros soviéticos, conquistar a Coreia seria proteger as fronteiras com a União Soviética e aumentar mais ainda a sua zona de domínio no sul. Pra confirmar... Exatamente. Eu usaria mais a palavra influência, né? Não é zona de influência, mas zona de domínio também tá bom. Mas isso, vamos de estudo especializado aqui, ó. As Causas da Guerra da Coreia, que foi escrito pelo sul-coreano, Oh Chang-il. Publicado pela Revista Internacional de Estudos Coreanos e hospedado no repositório da Universidade de Colúmbia. Aqui na página 21 do subtítulo Divisão da Península Coreana através do Paralelo 38, o professor mostra que durante a fase final da Guerra do Pacífico, Stalin estava mais preocupado com a sua segurança e como um comunista intransigente, obcecado pelo medo de ser cercado pelas nações capitalistas. Ele estava determinado a estabelecer estados tampões receptivos à União Soviética ao redor da fronteira soviética. E é, porque isso tinha depois um plano que ia durar mais décadas, porque o comunismo quer destruir nações. E está escrito, está escrito, o comunismo quer destruir nações. Fazendo isso como? Até por isso é que, e isto é, os comunistas concordam comigo. Eu estou dizendo uma coisa que eles vão dizer, é isso aí mesmo. Porque Karl Marx diz, trabalhadores de todo o mundo univos. Quando ele diz de todo o mundo, ele quer deixar claro que ele quer que o comunismo seja algo global. Portanto, o projeto soviético apenas começou na Rússia, mas a sua ideia era uma ideia de expansão também. Portanto, ele queria criar ali depois estados comunistas à volta da União Soviética, talvez até anexar uns, aí já não sou professor de história, não sei, mas ele queria criar ali realmente estados comunistas à volta para espalhar a ideia do comunismo pelo mundo e um dia criar o mundo comunista. Isto é o, lá está, se você estudar sobre comunismo utópico, socialismo utópico, é isto o que você encontra. Até por isso é chamado utópico. É uma ideia muito longínqua, mas é a ideia final dos comunistas. O que os comunistas querem primeiro é dominar o país onde estão e depois querem espalhar o comunismo para os países vizinhos para depois espalhar para o resto do mundo e criar um mundo completamente comunista. Isto está escrito nos livros de Marx, tá? Eu não estou inventando. Está escrito nos livros de Marx, você pode procurar aí. Adivinha só quem que fazia front... É a teoria básica. ...ter a Comunhão Soviética. Coreia. Então, tanto americanos quanto soviéticos usaram justamente a justificativa de lutar contra o Japão na Coreia para aumentar a sua zona de influência ali. A definição dessa fronteira foi feita pelos Estados Unidos. Como não existe uma fronteira histórica ou... Não foi só os Estados Unidos, foi os Estados Unidos e a União Soviética, que em acordo... É sempre a ideia de vilanizar os Estados Unidos e pronto. O vilãozinho é os Estados Unidos e os bonzinhos são os comunistas vermelhos. ...que pudesse ser usada, os militares estadunidenses escolheram o Paralelo 38. Isso porque ele racha a Coreia no meio e, de quebra, mantém Seul, que é a capital coreana, no sul, ou seja, sob controle dos Estados Unidos. Sim. Piscando uma simples linha no mapa, um general e um coronel estadunidenses que nunca tinham sequer pisado na Coreia dividem no meio um povo que passou séculos como uma única nação. Ai, que mal que os Estados Unidos é. Está bom, mas com a aprovação também da União Soviética. A União Soviética fez parte... Não fez parte, talvez, da divisão, mas aceitou a divisão. Concordou com a divisão. A divisão não teria existido se não fosse a União Soviética também. Não foi apenas os Estados Unidos. Mas lá está, é aquela propaganda, não é? Os vilões estadunidenses contra os bonzinhos soviéticos. É sempre aquela propaganda. Então, aqui tem só 50% da explicação, porque ele esqueceu de dizer que depois que essa linha foi feita dividindo as Coreias para evitar a guerra na região, sabe quem queria lutar para manter a Coreia dividida até o fim? Deixa eu só te dar uma dica. Calma que eu já te conto mais detalhes, não sai daí. Mas é o que eu já falei. Eu já dei spoilers. A União Soviética era favorável à divisão da Coreia. A União Soviética queria a Coreia dividida. Não foi apenas os Estados Unidos que os vilõezinhos. Um governo militar liderado pelo general MacArthur que comandou as forças aliadas na Segunda Guerra no Pacífico. Falando de uma forma literal, desce a bandeira do Japão e sobe a dos Estados Unidos, trocando uma ocupação pela outra. Meu Deus, como se fosse igual, está ligado? Opa! Na Coreia do Sul só trocou a bandeira japonesa pela americana, né? Beleza. Mas no Norte, eu tenho certeza que ele também vai dizer que a bandeira japonesa foi trocada pela soviética, né? No Norte, a União Soviética cria uma administração que reúne militares soviéticos e revolucionários coreanos. Acho que não. Acho que não vai por aí, né? Não foi uma administração conjunta, não. Foi uma administração puramente militar. Os funcionários norte-coreanos eram funcionários soviéticos usados para sovietizar a região. As decisões soviéticas, claro, têm muito peso nessa administração. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, amigo. Tem todo o peso, não tem muito peso. As decisões da União Soviética na Coreia do Norte não tinham peso maior, não. Tinham todo o peso. Mas quem começa a se destacar é o Kim Il-sung, sim. Aquele cara que tinha criado o exército revolucionário quando era adolescente volta para a Coreia em 1945, onde se torna cada vez mais popular. Na verdade, sua luta de décadas contra o imperialismo japonês tinha transformado o nome dele numa espécie de lenda entre os coreanos. Isso, junto com o bom relacionamento que tem com Moscou, garante espaço para ele na administração do território do Norte. Kim se tornou uma lenda para os coreanos, né? É, o deus deles, né? Pois é, desculpa te desapontar, amigo, porque você falou com tanta empolgação, mas Kimzinho não era lenda nenhuma na Coreia, não. Essa história de Kim, lenda, faz parte da propaganda norte-coreana que você acaba de repetir no seu vídeo. Exatamente. Vamos de mais estudo especializado aqui, dessa vez publicado pela Universidade de Colômbia, chamado Kim Il-sung, o líder norte-coreano. Escrito pelo historiador norte-coreano Daisuke Su. E aqui na página 61, o professor mostra umas verdades que vai deixar qualquer fã norte-coreano triste. Então, se você é fã boy do Kim, é melhor pular essa parte. Vai por mim. Fã boy do Kim. Durante o primeiro mês... Do Kim Kataguiri, eu sou. ...depois da sua chegada, Kim fez várias visitas a líderes norte-coreanos, como Shomensik, mas não parece ter impressionado ninguém. Entre tantos comitês, partidos políticos ou governos que surgiu tanto na Coreia do Norte como na Coreia do Sul após a libertação, nenhum listou Kim entre seus líderes. Os comunistas certamente não incluíram, pois ele não havia participado de nenhum evento coreano de atividades comunistas. Foi necessário um esforço hercúleo por parte das autoridades de ocupação soviética para apresentá-lo ao povo como um patriota coreano. Mesmo assim, poucos acreditavam que ele realmente era o que afirmava ser. Em parte, porque ele era muito jovem, apenas 33 anos de idade. E em parte, porque ele reivindicou tantas atividades revolucionárias comunistas que o povo não conhecia nada sobre. Muitos o consideravam um falso, pensando que o verdadeiro Kim Il-sung era um homem muito mais velho. Quando a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos tornaram-se mais pronunciada, a maioria dos coreanos no Sul aceitou a ideia de que ele era, de fato, uma farsa apresentada pela União Soviética para transformar a metade norte do seu país num Estado comunista. Kim pode ter tido o apoio da União Soviética e dos seus seguidores leais dos seus partidos na Manchúria, mas seu futuro político na Coreia era uma luta difícil. Mas não acabou ainda, não. Agora, na página 97, o professor mostra... Eu devia ter pulado, tá ok. Eu sou fanboy do Kim. Tinha um monte de líderes mais famosos e lendários do que o Kim Il-sung e que ele era apenas um moleque revolucionário para os coreanos. Olha como o professor é direto aqui. Se houvesse o único... Moleques revolucionários, eu conheço vários no Brasil. Você já ouviu falar da soberana? Com o governo na Coreia, Kim não teria gozado da posição de liderança que ocupava, mesmo com a ajuda soviética. Comparado com os líderes nacionalistas mais proeminentes do Sul, Syngman Rhee, Kim Koo e Kim Kyu-zik, Kim Il-sung era um revolucionário júnior. Havia muitos na Coreia do Sul que poderiam facilmente igualar ou superar o recorde de Kim de atividade revolucionária. E quem confirma exatamente esse ponto é outro historiador. Agora, o historiador russo Andrei Lankov, especialista em estudos coreanos. Aqui na obra dele de Stalin a Kim Il-sung, a formação da Coreia do Norte, publicado pela Universidade de Ruttgart, ele explica na página 10 do... Essa universidade eu não conheço, não. ...prefácio ainda... Isso é onda. ...que Kim Il-sung... Ruttgart. ...é normalmente representado pela propaganda de Pyongyang como um criador onipotente e onipresente da Coreia do Norte. Mas essa pintura... Onipotente e onipresente. ...está muito longe da verdade. O papel especial de Kim Il-sung começou a acontecer durante a metade de 1950 em diante. Até lá, Kim não era nada mais do que o primeiro entre os iguais na política norte-coreana. E justamente sabendo da sua baixa popularidade antes de chegar na Coreia, Kim teve um plano. Ele deu um upgrade no nome dele para parecer mais lendário ainda. O nome dele de batismo era Kim Song Ju. E ele mudou para Kim Il-sung porque esse nome era um nome lendário de um herói patriota da Coreia. que um monte de gente... Meu Deus do céu. ...na Coreia inteira... Desta parte eu nem sabia não. ...era respeitava. Então para com esse romantismo, jovem. Ninguém achava que Kim Il-sung era lendário na Coreia porcaria nenhuma, não. As décadas de luta dele ficaram lá na China e não na Coreia. Ele só era um jovem revolucionário que caiu nas graças dos soviéticos porque ele era cachorrinho dos soviéticos. E se não fosse a influência total dos soviéticos, Kim teria sido apenas mais um na Coreia. Problema é... Desta parte eu não sabia muito bem, não. É que primeiro, o MacArthur já está coordenando a ocupação estadunidense no Japão. Segundo, os oficiais mandados para a Coreia não têm treinamento nenhum de diplomacia. E terceiro, eles sequer falam coreano. Mas sabe quem era ruim na língua coreana também? Kim Il-sung. A lenda. O artigo publicado pela Universidade de Arcade é chamado Culto à Personalidade, Coreia do Norte, sob Kim. Culto à Personalidade é das coisas que mais tem na Coreia do Norte. E Kim Il-sung diz aqui na página 27 que Kim tinha pouca habilidade no coreano e que alguns dos seus primeiros discursos eram escritos por tradutores russos e depois Kim recitava. Imagina que orgulho para os coreanos terem uma lenda que nem falava a língua deles direito. Então vocês estão vendo aí onde que esse vídeo vai levar a gente e de maneira explícita. Mas vamos fazer uma pausa antes da gente continuar aqui e ver porque que esse vídeo é ruim e uma propaganda romântica pró-Coreia do Norte. Dá para ver por elementos visuais. Não sei se você vai falar disso mas os elementos visuais é uma coisa que eu estudo muito até porque já tive várias cadeiras na faculdade que falam sobre isso. Mas cada vez que aparece os Estados Unidos aparece com cores mais frias e com um ar mais malvado e cada vez que aparece a Coreia do Norte e a União Soviética aparece com cores mais vivas e sorrisos mais bem feitos e com traços mais bonitos. Portanto isso tudo é propaganda que eu diria que vai para o seu subconsciente não é? O vídeo todo é propaganda. Vai para o consciente e para o subconsciente mas estes detalhes aqui vão para o subconsciente. A esmagadora maioria das fontes que ele usou no vídeo são fontes ruins Ah, isso nós já vimos no outro vídeo. Propagandistas da Coreia do Norte. Mas você não precisa acreditar em mim não. Vamos colocar juntos a qualidade dessas fontes aqui à prova. Já começamos bem pra caramba. A primeira fonte já mostra de onde vem o romantismo e o tom propagandístico do vídeo. Nada mais, nada menos do que o discurso de 1926 de Kim Il-sung o ditador pai da Coreia do Norte. Só isso só. A segunda fonte aqui é um dos únicos Derrubamos o imperialismo. Três estudos que prestam no vídeo dele. Ela é uma tese de doutorado não um artigo acadêmico revisado pelos pares para publicação em uma revista acadêmica importante. Mas sim, pode ser considerada uma fonte útil. Isso aqui é só um filminho. Agora o negócio começa a ficar mais feio. Essa fonte aqui é só uma tradução de um seminário organizado por esse blog comunista aqui chamado Centro de Estudos da Política Songun e não artigo acadêmico. O cara até se veste igual o Kim Jong-un. E o seminarista convidado aqui é o Dermot Hudson, um britânico que estudou na Coreia do Norte e é ativista comunista ligado ao governo norte-coreano. E faz parte do Partido Comunista, o novo Partido Comunista da Britânia. Publicou um monte de livros, todos... The Great Britain. Como é que traduz? independentes... Reino Unido, pronto. Grã-Bretanha. ...numa validação nem por universidades e nem por editoras acadêmicas. Ele paga e publica os livros dele na incrível e renomada editora Lulu. Então se Hudson é referência é só para comunista pró-Corea do Norte. Porque no mundo acadêmico esse Hudson não é nada. Então usar como fonte uma reunião de comunistas já mostra a qualidade do vídeo. Seguindo. Esses três links aqui são matérias de três jornais. Olha o título desse aqui. Os imperialistas americanos começaram a guerra da Coreia. Você acha que um estudo acadêmico sério teria um título assim? Porque isso aqui não é um estudo acadêmico sério. É um texto de opinião. A principal prova disso é que ele foi publicado pela Foreign Languages Publishing House em Pyongyang na Coreia do Norte. E adivinha só. Essa editora aqui é controlada pelo Departamento de Propaganda e Agitação do Partido dos Trabalhadores Norte-Coreano. Ou seja, isto é literalmente uma fonte que vem diretamente ou indiretamente do governo norte-coreano. Quer dizer ainda que na comunidade acadêmica isso aqui é um lixinho? Esse link aqui não está nem mais funcionando e nem o site dele. Esse link aqui é de um estudo demográfico publicado em 1975. Então ele trata de movimentos populacionais. É um estudo interessante que será usado contra o próprio vídeo, inclusive. E agora chegamos no último estudo realmente decente no meio dessa porqueira toda. Ele mostra como que as interpretações acerca da Guerra da Coreia foram mudando ao longo do tempo. E daqui para baixo é só link para aquele blog comunista pró-Corea do Norte. Eles estão pagando, Felipe, para fazer publicidade para eles? Está aí uma pergunta, né? Quase metade das referências aqui são desse blog. Inclusive nos créditos o Nostalgia coloca esse centro de estudos da política Songun como consultores e revisores do vídeo. E essa fonte aqui é de novo aquela... Não botou o João Carvalho, não. O João Carvalho, o grande comunista que fala que o capitalismo falhou, falha e falhará. Em toda a sociedade onde bota os seus tentáculos que se baseiam na exploração do homem pelo homem. Eu adoro ver o comunista falar. Na Coreia do Norte e eles repetiram aqui. Pronto, você vai ver que o vídeo do Nostalgia não será nada mais, nada menos do que um reflexo das fontes que ele usa. Assim, era muito melhor que ele não tivesse colocado fonte nenhuma na descrição porque tinha ficado menos feio. Porque isso aqui, senhoras e senhores... Assim ficou pior. É a admissão pública de um vídeo escancaradamente propagandista para a Coreia do Norte. Esse vídeo aqui extrapola qualquer viés normal para um lado político. Ele é um vídeo propagandista da extrema esquerda comunista. Se a Coreia do Norte... Nem precisava de ir aos fontes para saber isso, né? Se a Coreia do Norte fosse fazer um vídeo da guerra da Coreia, é difícil imaginar que eles não iam fazer um vídeo exatamente assim. Exatamente. Se a Coreia do Norte fosse fazer um vídeo... Isto é importante. ... um vídeo propagandista da extrema esquerda comunista. Se a Coreia do Norte fosse fazer um vídeo da guerra da Coreia, é difícil imaginar que eles não iam fazer um vídeo exatamente assim. No final de 1945, uma conferência em Moscou anuncia que a Coreia será administrada por um consórcio de estadunidenses, soviéticos, chineses e ingleses por até cinco anos, quando então será independente. No sul, os estadunidenses lidam com os protestos na base da paulada, proibindo manifestações e cancelando os direitos civis dos coreanos. Aliás, os estadunidenses usam documentos de inteligência da época da dominação japonesa para perseguir socialistas e sindicalistas no sul. Isso aí, Estados Unidos perseguiam mesmo as manifestações, batiam nos comunistas. Sim, é verdade, por isso é que eu não falei nada. Eu tô rindo porque é muita hipocrisia falar só de um lado e não falar do outro num vídeo que se propõe a ser imparcial, não é? Agora, é claro que ele também vai dizer que os soviéticos lá no norte reprimiam e caçavam reacionários direitistas opositores, né? No norte, as coisas são mais tranquilas. Lá, o Partido Comunista é muito forte e apoia a tutela internacional. Dizem que esse apoio rola por ordem de Moscou, mas o fato é que isso enfraquece os protestos no norte. Cara, na moral, eu tô cansado. Na verdade, qualquer crítica ou movimento de oposição ao Partido Comunista de Kim Il-sung e à presença soviética no norte é silenciado rapidamente, às vezes com violência pelas forças de controle dessa parceria político-militar. Mas, mesmo levando isso em conta, a verdade é que a presença soviética no norte é bem mais aceita que é estadunidense na parte sul. No norte. Meu Deus do céu. As coisas são mais tranquilas, né? É, até hoje. Não sei se vocês são, mas até hoje. Protestos eram rapidamente silenciados. Essa parte tá, 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 tá. Às vezes com violência. Às vezes, só às vezes. Assim, claro, né, se tem uma coisa que a gente sabe analisando a história comunista no século XX é que realmente comunistas só usavam violência às vezes. É, só às vezes. E os protestos, eram rapidamente silenciados. Essa parte ele teve muito bem. Era rapidamente silenciado. Rapidamente. Principalmente comunistas da época de Stalin, né? Mas assim, até faz sentido ele dizer que as manifestações do norte eram rapidamente silenciadas. Porque os comunistas faziam todo mundo todo mundo ficava quietinho, né? E aí ele termina dizendo que a presença soviética era bem mais aceita que a dos Estados Unidos. O que é mentira? Já é agora. Porque o vídeo dele, afinal de contas, é uma propaganda norte-coreana. Exatamente. E a propaganda norte-coreana diz exatamente isso. Mas vamos colocar essa afirmação à prova com estudos relevantes revisados pelos pares de estudiosos sérios de grandes universidades e editoras acadêmicas relevantes. E não de PDFs produzidos por ativistas comunistas sem relevância nenhuma em lugar... PDF ativista comunista. Nenhum. Vamos começar por esse estudo aqui, especializado. As causas da guerra da Coreia escrito pelo sul-coreano Ou Chang-Yu publicado pela Revista Internacional de Estudos Coreanos. Aqui na página 23 o professor mostra que no caso do norte a insatisfação política era mais controlada por um motivo muito simples. Os soviéticos usavam força. O artigo continua dizendo que as tropas soviéticas lidaram com a situação de maneira mais habilidosa utilizando os comunistas coreanos liderados por Kim Il-sung lançando uma campanha massiva para impor os valores comunistas ideologia e sistema. Não, isso era só às vezes. Você não ouviu o Castanhari falar que era só às vezes? E aqueles que não... Comunistas só usam a violência às vezes. Acordavam, podiam fugir para a zona americana ou ir para a vala. Mas eu te pergunto se o Partido Comunista era forte na Coreia do Norte por que diabos era necessário impor o comunismo ali? Era só às vezes. Um motivo muito simples. Ele não era forte. Pois não era... Não era forte. Não era aceito. Houve... Posta nenhuma. Ao contrário do que informaram ao Castanhari na Coreia do Norte o Partido Comunista não era forte quando os soviéticos chegaram. Ele ficou forte porque os soviéticos chegaram. Exatamente. Por isso é que a União Soviética era um perigo tão grande e graças a Deus acabou na época da queda do muro de Berlim em 89. Porque a União Soviética não era apenas um Estado Soviético. A União Soviética era uma nação que queria espalhar o comunismo pelo mundo. E espalhou por vários lugares do mundo. Era um perigo. Era um vírus que o mundo tinha que graças a Deus caiu. Esse estudo aqui publicado pela Russian Review chamado A Emergência da Facção Soviética na República Popular da Coreia escrito pelo professor russo A.N. Lankov. Aqui na página 444 ele mostra pra gente a força soviética em formar o comunismo no Norte. Na Coreia do Norte o movimento comunista estava fraco. Então as autoridades soviéticas tiveram que criar uma fundação para o regime que eles queriam ver na Coreia do Norte. Portanto, os comunistas que formaram o governo fantoche não eram do Partido Comunista Coreano Nativo mas foi o Partido Comunista criado pela União Soviética e foi a esse que a União Soviética entregou a autoridade para governar. Vamos novamente no estudo do professor Daesu Kisoo para a gente confirmar isso aqui na página 63. Mesmo depois do início da ocupação soviética de fato os comunistas coreanos nativos que eram conhecidos pelo povo na Coreia pelas suas atividades revolucionárias passadas não procuraram ativamente a cooperação com as autoridades soviéticas. E você acha que os soviéticos estavam preocupados com isso? Você realmente acha isso? Para que? Precisavam de apoio do Partido Comunista local se podiam criar um do jeitinho deles. Na página 65 o professor Suk Su diz que na ausência de quaisquer grupos e líderes comunistas concorrentes no norte não foi uma tarefa difícil. O passado obscuro de Kim e falta de popularidade significava muito pouco. Líderes políticos coreanos mais proeminentes nacionalistas e comunistas estavam todos no sul tentando negociar com os americanos. Aí foi fácil para os soviéticos montarem seu governo fantoche e fazerem a linda declaração de que agora o povo norte-coreano estava livre para buscar sua própria liberdade enquanto eram cachorrinhos do governo fantoche de Kim Il-sung. E foi esse governo comunista fantoche criado pelos soviéticos e não o Partido Comunista local coreano que já existia antes que recebeu espertamente o direito de governar o povo norte-coreano. Exatamente como mostra o artigo do professor Shang-Yu. O que será que é mais... Isso eu acho que era uma coisa já óbvia que os soviéticos criaram um governo para a Norte-Coreia eu às vezes falo Norte-Coreia peço desculpa porque eu estudo em inglês que os soviéticos criaram um governo para a Coreia do Norte eu acho que era uma coisa já óbvia mas esta ideia que o Nostalgia tentou passar de que fizeram uma aliança com os comunistas que já lá estavam é meio verdade e meio mentira como nós vimos aqui. Criaram um novo partido e não se aliaram ao partido existente porque era isso que a União Soviética fazia. A União Soviética criava novos partidos em países e em alguns não era necessário mas em todos era necessário mas o que eu quero dizer é que em alguns não era necessário recrutar muita gente porque já havia realmente agitadores comunistas nos países onde a União Soviética ia mas normalmente quando era para a coisa ficar mais séria criava sim um partido de raiz é uma coisa eu acredito que existe uma doutrinação de esquerda nas escolas mas até nas escolas com doutrinação de esquerda isto é é óbvio e até por isso é que o povo do sul da Coreia gostou quando os americanos tiraram os japoneses da Coreia claro que ai trocou uma ocupação pela outra como se fosse igual como se fosse igual a ocupação japonesa era muito mais perigosa para o povo da Coreia do sul da Coreia portanto quando os Estados Unidos aparecem lá libertando o povo coreano das garras do Japão isso foi festejado pelo povo coreano aqui na página 66 mas não os Estados Unidos é o vilãozinho do mundo os Estados Unidos é o vilãozinho diz que na realidade porém o contraste não foi tão grande como as declarações pareciam sugerir apesar da proclamação americana a maioria dos revolucionários retornaram ao sul e houve um constante fluxo de refugiados do norte para o sul as autoridades de ocupação americana é claro negaram a legitimidade de qualquer grupo viu como modus operandi soviético e americano eram muito parecidos durante a ocupação eles queriam as coisinhas do jeitinho deles e eles teriam tudo do jeitinho deles a interferência comunista era tão grande que já mas aqui calma lá não era não é ponto lado a lado lá está os americanos davam mais liberdade ao povo coreano do que os soviéticos e eu tenho a certeza que o Tiago vai reconhecer isso em qualquer parte do vídeo tenho a certeza a interferência comunista era tão grande que já a partir da ocupação os soviéticos começaram a armar os comunistas com armamentos pesados como tanques metralhadoras em conjunto com esforços políticos justamente para encher a sua zona de influência de desejáveis apenas e agora comparando a postura dos americanos em relação aos sul-coreanos e a postura dos soviéticos em relação aos norte-coreanos o professor conclui aqui na página 24 deste modo o governo militar soviético era mais cruel e sofisticado em lidar com coreanos desapontados e desafiadores é tudo o que eu falei agora é por isso que quando o Felipe diz que a presença comunista no norte era muito forte não significa que a população apoiava o comunismo tanto que o professor Cheng Yu disse que os comunistas tiveram que comunizar a região expulsando os dissidentes ou executando-os não tinha nada de mais tranquilo no norte não norte e sul acalmavam os dissidentes na base da porrada e força mas o norte ainda era mais a base da porrada e violência era o padrão soviético durante toda a ocupação também aliás se você vivesse na Coreia do Norte e um comunista metesse uma metralhadora no meio da tua cara você ia ficar pianim também portanto desde o início da sua ocupação o governo soviético interferiu diretamente na passagem e consolidação do poder para Kim Yusung e os comunistas expurgando toda a resistência à força acho importante dizer que os americanos também usavam violência sim às vezes tá agora sim às vezes mas mesmo assim não se compara a brutalidade que era a ocupação japonesa não se compara não se compara a brutalidade japonesa era mil vezes maior e por isso é que o povo norte-coreano norte-coreano ou sul-coreano quando os Estados Unidos liberta o sul da Coreia do Japão ficam meio que ali um pouco aliviados sabendo que ainda não é o ideal não é mas pelo menos já não é a brutalidade japonesa a propaganda norte-coreana não para entre 1945 e 1946 os coreanos do norte ganham mais autonomia com a criação de comitês populares para cuidar da região aí começa a nascer um Estado Socialista com as terras que foram tomadas pelos japoneses sendo redistribuídas entre a população do norte além disso muitas fábricas criadas para servir ao império japonês são nacionalizadas e passam a pertencer ao governo da Coreia do Norte já na parte de baixo do paralelo a truculência continua solta em 1946 a economia está arrasada e os socialistas da região organizam protestos contra os Estados Unidos o governo lá está o que irrita neste vídeo é a falta de imparcialidade e depois ele finge que é um vídeo imparcial puta que me pariu cara o governo vai para cima dos manifestantes em conflitos que deixam milhares de presos e mais de 600 mortos no norte o povo tinha mais autonomia enquanto no sul protestos generalizados dos socialistas reparou que ele até fechou a mão e deu um pulinho de empolgação na hora de falar dos socialistas e os socialistas da região organizam protestos contra os Estados Unidos mas deixa eu te contar uma coisa que ele não vai te contar no norte o bicho estava pegando feio e a violência era no estilo bolchevique de ser e não era contra militantes políticos não era contra estudantes saca só esse artigo aqui publicado agora em 2023 pela North Korean Review chamado prevenção de protesto o estilo norte ai meu deus eles prendiam com socialistas como assim tem país até hoje país desenvolvido até hoje que apologia ao comunismo é crime dou sempre o exemplo da Polônia mas posso dar vários aqui na página 25 a professora só dizendo só dizendo tenta fazer uma manifestação comunista na Polônia para você ver o que vai acontecer hoje 2024 a violência macabra de Kim Il-sung e dos comunistas contra protestos de estudantes em setembro de 1945 vestindo uniforme soviético Kim Il-sung chegou a Wonsan um porto da cidade da parte norte da península coreana que estava sob ocupação soviética após a libertação do país do Japão naquele ano como líder em ascensão sob o patrocínio soviético Kim Il-sung logo encontrou um grande movimento anticomunista organizado por estudantes na cidade de Sinujo no noroeste em novembro de 1945 este movimento foi dirigido principalmente contra o exército soviético de ocupação e o seu comportamento ilegal incluindo estupros e pilhagem os estudantes furiosos surpreenderam primeiros comunistas despreparados mas depois o movimento estudantil de Sunuide foi impiedosamente esmagado e dos mais de mil que foram presos 200 foram enviados para o exílio na Sibéria mais tarde no início da guerra da Coreia a violência anticomunista provocou expurgos e duras retaliações por parte do governo do jovem Kim Il-sung nesse atentado brutal o governo norte-coreano realizou uma chacina de 100 estudantes mas não tema no norte as coisas estavam bem mais tranquilas é bem tranquilo mas vem cá e a unificação das Coreias uma comissão é que eu vou falar para vocês no sul estava mais tranquilo não estava tranquilo em lado nenhum não estava tranquilo em lado nenhum não estava bom para o povo coreano em lado nenhum deixando bem claro mas no norte era pior no norte era pior no norte é pior e vai continuar a ser pior esses e soviéticos têm a missão de criar uma administração única mas isso não dá atualmente até se vive muito bem na Coreia do Sul nada enfim vamos continuar o problema então é levado para a ONU que tinha acabado de ser criada e o que a ONU diz é que a Coreia deve passar por eleições populares aí começa a bagunça porque os soviéticos alegam que a ONU não tem como garantir eleições legítimas na Coreia então a ONU decide ó beleza então eu vou vistoriar as eleições só que na parte sul só tá controlada pelos Estados Unidos é claro que vai dar ruim pois é porque não deixaram no norte mano eu acho instincável eu sou um moleque de 24 anos que não tem diploma nenhuma em história eu sou um moleque de 24 anos que não tem diploma nenhuma em história e eu consigo corrigir o seu vídeo no estado Filipe Castanhari não deixaram no norte tão simples quanto isso a ONU ou a Nato ou nem a Nato já tô ficando com raiva ó beleza então eu vou vistoriar então a ONU decide é a ONU não é Nato pera aí que eu tô ficando com raiva no norte não deixaram que fosse controlada as eleições controladas ou vistoriadas ou pronto é controladas mesmo e acabou não deixaram só deixaram no sul ó beleza então eu vou vistoriar as eleições vistoriar pronto esse verbo nem é usado em Portugal mas enfim só que na parte sul só tá controlada pelos Estados Unidos é claro que vai dar ruim pois no norte não deixaram bro é na moral você sabe por que que a ONU não acompanhou as eleições lá no norte porque os justos não deixaram eu vou me embora os soviéticos queriam o governo do jeitinho deles vamos de novo de obra especializada aqui ó vamos voltar lá pro professor Suk Su na sua obra chamada Kim Myu Sung o líder norte coreano aqui na página 97 ele diz que após as negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética não conseguirem estabelecer um governo unificado na Coreia a União Soviética recusou-se a permitir que o grupo de observadores das Nações Unidas supervisionassem a eleição geral em toda a Coreia uma eleição foi realizada apenas no sul em 10 de maio de 1948 sob supervisão da ONU e um governo foi estabelecido lá esta foi a pedra angular que garantiu a posição de liderança de Kim no norte viu só como isso destrói o espantalho dele aqui não é que a ONU quisesse apenas supervisionar o sul não a União Soviética não quis a supervisão da ONU no norte é claro que vai dar ruim agora vamos para uma das partes mais interessantes do vídeo inteiro aqui presta muita atenção em toda a semiótica das imagens que ele usa aqui no vídeo e na pragmática no discurso dele que são usadas para legitimar o norte e deslegitimar o sul para o público em mil eu já falei disso é do uso das cores e do uso das imagens eu já falei disso em 1948 são disputadas eleições na parte sul isso acontece de forma conturbada com vários coreanos boicotando a votação e quem é o vencedor? Singman He claro que em 15 de agosto se torna presidente da República da Coreia hoje você a conhece como Coreia do Sul menos de um mês depois em 9 de setembro é anunciada a fundação da República Popular Democrática da Coreia que você conhece como Coreia do Norte e quem estava à frente dessa nação Kim Il-sung que passa a ocupar o cargo de primeiro-ministro na Coreia do Sul cores frias cinzentas eu já tinha falado disso pessoas carrancudas militares queixudos no palanque com óculos escuros pessoas boicotando as eleições e no norte cores quentes música pessoas sorrindo Kim Il-sung sorrindo acenando para o público Kim Jong-un deve estar rodando esse vídeo 24 horas por dia na Coreia do Norte falando muito sério alguém tenta traduzir e mandar pra ele falando sério com muita franqueza agora esse vídeo é uma vergonha apologética em muitos momentos do vídeo ele mostra claramente a sua defesa em relação àquele regime que se tornaria um dos regimes mais brutais e violentos da história e qualquer pessoa que estude o mínimo do que foi aquele regime assassino e brutal sabe como é revoltante mas o vídeo continua sem freio senhoras e senhores olha isso aqui isso acontece de forma conturbada com vários coreanos eu até já tinha esquecido o vídeo Tiago boicotando a votação hum nesse clima sombrio e cinzento da Coreia do Sul que faria o castelo de Grayskull parecer um castelo de uma princesa da Disney várias pessoas protestam e boicotam as eleições só quanto que é várias pessoas 10 50 150 mil pessoas assim mas pela seriedade que ele colocou nesse trecho aqui do vídeo deve ter sido várias mil 3 mil 4 mil milhões de pessoas né o problema é que quando a gente vai para estudos sérios 4 mil milhões é o que eu queria falar mostrando as dinâmicas objetivas das eleições no sul essa falácia esfarelada sem pena mas vamos deixar para quem entende então de verdade do assunto explicar para a gente essa obra aqui é uma das mais relevantes no assunto com um time de especialistas que contribuíram com seus artigos a guerra da Coreia na história mundial publicada pela universidade de Kentucky no capítulo o povo coreano escrito pelo professor Alan Miller ele mostra claramente que as eleições no sul foram um sucesso ao contrário da propaganda norte-coreana olha ele dizendo claramente aqui para a gente na página 38 processo eleitoral aconteceu dentro do planejado e apesar de terrorismo e sabotagem e que cerca de 600 pessoas morreram nos incidentes ligados diretamente às eleições e no parágrafo seguinte ele mostra que 80% dos eleitores compareceram às urnas com apenas 5% se abstendo foram 8.4 milhões de votantes e o presidente Syngman Rhee foi eleito presidente com uma esmagadora maioria dos votos na Assembleia Constituinte 180 para ele e apenas 16 para o seu adversário de nome esquisito Kinku com o nome desse era difícil ganhar a eleição mesmo pois é né essas várias pessoas protestando contra as eleições eram bem poucas várias pessoas mesmo e as eleições foram consideradas pela ONU democraticamente aceitáveis e a esmagadora maioria do povo compareceu na votação e não boicotou e mesmo para aqueles que juram que houve interferência americana mas agora vão dizer que a ONU não é confiável e quem é a ONU para se estar intermetendo e blá 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 eu já conheço o discurso que eu disse tem todo lado nas eleições do sul mesmo assim ela foi uma manifestação democrática aberta ao mundo o que não aconteceu em nenhuma medida no norte como a gente vai ver em mais detalhes daqui a pouco agora o Felipe vai explicar pra gente o que rolou nesses protestos de novo se prepara para o show de simplificações aqui mas e a galera lá do sul eles ficaram felizes com a vitória do Sigmund Rhee nem um pouco na verdade explodem protestos por toda a região do sul caralho um dos maiores acontece na ilha de Jeju que era chamada de ilha vermelha pelos Estados Unidos porque era cheia de socialistas o Sigmund Rhee que agora é presidente não pensa duas vezes e ordena que tropas do governo massacrem os rebeldes da ilha como eles não tem soldados suficientes para isso membros da Liga Noroeste da Juventude um grupo de apoiadores do governo são enviados para ajudar na operação resultado em alguns meses 15 mil civis são mortos muitos decapitados num massacre que o governo da Coreia do Sul tentou esconder mas que hoje é reconhecido pelos próprios sul-coreanos como um genocídio apoiado pelo exército dos Estados Unidos olha como ele generalizou tudo aqui de acordo com Felipe a galera lá do Sul é o povo sul-coreano certo? errado aqui ele deixa claro que os sul-coreanos não aceitaram as eleições e protestaram em todo o Sul e depois pega uma ilha socialista não pega nem a parte da península do Sul da Coreia mas você sabe quem é essa galera lá do Sul que fez esses protestos? comunistas do Partido dos Trabalhadores leais à Coreia do Norte e aí repara que ele próprio admite que um dos maiores protestos aconteceram na ilha de Jeju que é exatamente onde ficava a maior concentração de comunistas por centímetro quadrado da Coreia do Sul e se você entende o mínimo de história do século XX como que você acha que eram os protestos feitos por comunistas naquela época? até hoje escrevendo frases em cartolina cantando em uma só voz o hino da União Soviética abraçando árvores era terrorismo maluco vamos aqui de novo na obra a guerra da Coreia na história mundial e vamos deixar o professor Millet explicar como que esses protestos estavam rolando de verdade lá aqui na página 38 ele diz que entre os problemas que enfrentou Syngman Rhee herdou uma guerra de guerrilha embora as greves manifestações e atos dispersos de violência não interrompeu o processo eleitoral de 1948 os membros do partido dos trabalhadores sul-coreanos como outros oposicionistas armados formaram bandos de guerrilha em todas as províncias do norte e Xola do sul Kyeongsang do norte e do sul e Ilha de Jeju e aí como resposta o governador da Ilha de Jeju começou a reprimir esses ataques terroristas dos comunistas e como resposta os guerrilheiros comunistas lançaram uma campanha coordenada de ataque a 24 subestações policiais e outras instalações do governo e na página seguinte o professor mostra como que os rebeldes começaram a crescer em número atacando vilarejos e massacrando direitistas e suas famílias e jovens membros da igreja e ele conclui dizendo como eu já falei mil vezes para vocês em regime esquerdista cristãos são sempre perseguidos sempre em regime nem diria esquerdista mas vá sendo socialista comunista em fevereiro cristãos são sempre perseguidos por isso não não dá para ser socialista e cristão ao mesmo tempo historicamente falando não dá isso não é uma indireta para ninguém mas é só para deixar claro para você não dá para ser cristão e socialista ao mesmo tempo não dá para ser cristão e esquerdista ao mesmo tempo historicamente falando em 1939 uma cuidadosa avaliação da inteligência americana identificou onde a esquerda domina nós somos perseguidos ou silenciados estou simples quanto isso 10 zonas partidárias operacionais controladas por 5 mil a 6 mil guerrilheiros onde a esquerda domina estou falando deste tipo de esquerda mais de 20 cidades coreanas tinham grupos de comunistas escondidos suficientes para organizar terrorismo urbano protestos e sabotagem olha como essa leitura mostra que a situação era muito mais complexa e violenta do que meros protestos contra o governo e não eram milhões do povo sul-coreano que estavam protestando pacificamente contra o governo não era uma esmagadora minoria da população uma esmagadora minoria principalmente comunistas de jejum e que se espalharam por outras regiões do sul e eram ataques terroristas assassinos liderados pelo partido dos trabalhadores leais à Coreia do Norte e que estavam incitando guerra civil para depor o governo e a resposta do governo sul-coreano foi extremamente brutal e implacável matando muitos civis no processo e por isso que como um governo democrático que é o governo sul-coreano reconhece abertamente a violência empregada ali mas o que vai ser difícil para caramba é você ver o governo da Coreia do Norte reconhecendo publicamente as atrocidades cometidas por eles contra os coreanos do norte e do sul falando nisso o Felipe não te contou nesse vídeo que a repressão norte-coreana era tão violenta que houve uma fuga gigantesca de norte-coreanos do regime de Kim Il-sung mas isso é outra coisa que todo mundo sabe não é é a la moda do muro de Berlim não é a la moda do muro de Berlim é confirmado por um memorando que registrou esse fluxo massivo de pessoas migrando para o sul que foi emitido em 27 de abril de 1950 pelo Biro de Assuntos Internacionais da Extrema Ásia o documento mostra um relatório de 1948 do embaixador americano na Coreia do Sul John Mutchul relatando que em resposta a uma pergunta de Ogburn Mutchul disse que 2 milhões de coreanos se mudaram para o sul enquanto nenhum se mudou para o norte os soviéticos retiraram da Coreia do Norte as pessoas e grupos que manifestaram oposição a um estado policial como consequência os rígidos controles policiais e a ausência de pessoas insatisfeitas mantiveram a Coreia do Norte quieta tornando assim difícil avaliar a aceitação do governo atual coreano pelos norte-coreanos após 40 anos de controle japonês os coreanos estão determinados a resistir a novas interferências externas lembrando que isso aqui aconteceu em 1948 por ocasião da nomeação de Kim como presidente da Coreia do Norte e o estudo que está na descrição do próprio vídeo do Nostalgia confirma essa fuga massiva de cidadãos norte-coreanos tanto em 1948 quanto durante a guerra isso é eu acho a experiência que aconteceu na Alemanha no fim da segunda guerra ainda mais interessante onde dividiram a Alemanha entre uma parte dominada pelos Estados Unidos e outra parte dominada pela União Soviética e onde se via também muita gente tentando fugir para a parte capitalista da Alemanha tinha a Alemanha capitalista governada não era governada mas controlada pelos Estados Unidos e tinha a Alemanha comunista controlada pela União Soviética na altura em que se dividiu a Alemanha no fim da segunda guerra mundial e tinha muita gente tentando fugir do lado comunista para o lado capitalista e isso é esse pequeno esse pequeno detalhe da história da humanidade prova qual é o melhor regime entre capitalismo e comunismo comunismo falhou falha e falhará falhou na Alemanha do do Oriente não me lembro bem do nome mas dividiram a Alemanha entre o Ocidente e o Oriente e falhou aí falhou na Coreia falhou em Cuba falhou na Venezuela falhou em falha em Laos também os comunistas gostam de falar de Laos como se fosse um exemplo de comunismo deu certo pelo amor de Deus o estudo diz o estudo diz que o número de imigrantes do norte para o sul era de duas a três vezes maior do que do sul para o norte e na página 4 o estudo confirma que houve duas grandes ondas migratórias do norte para o sul em 1946 e 47 no auge da tranquila ocupação soviética e durante a liderança da lenda Kim Myu Sung e a segunda em 1950 e 51 durante a guerra estava acontecendo alguma coisa lá no norte que a galera estava fugindo a própria fonte deles refutando a popularidade comunista do norte o comunismo era tão popular no norte que milhões preferiam largar tudo para fugir para os imperialistas do sul por isso que essa alegria aqui que ele mostra no vídeo de uma aceitação popular de Kim no norte durante as eleições é apenas uma fabricação norte-coreana para legitimar aquelas eleições forjadas e que foi reproduzido apologeticamente aqui no vídeo do Nostalgia portanto se houve algum nível de eleição democrática na Coreia foi no sul e não no norte e falando em brutalidade norte-coreana falando óbvio aqui eu tenho que ficar calado porque isso é óbvio porra pelo menos no finalzinho do vídeo ele faz um disclaimer dizendo que brutalidades aconteciam dos dois lados e cita alguns poucos crimes de guerra norte-coreanos também mas é um espaço extremamente pequeno comparado a todo o tempo que ele dá as atrocidades cometidas pelo sul e pelos Estados Unidos que foram atrocidades sem sombra de dúvidas mas a parcialidade fica explícita no tempo e na ênfase que é usado para mostrar as atrocidades sul-coreanas e dos Estados Unidos qualquer pessoa com bom senso vai perceber isso claramente e aí sobre as brutalidades aplicadas pela Coreia do Norte eu recomendo muito para vocês esse livro aqui ó Atrocidades Coreanas Crimes de Guerra Esquecidos de 1950 a 1953 não conheço eu não tenho nada sobre a guerra da Coreia não, não tenho nada momentos primários originais que mostram as inteligências americana britânica e sul-coreana denunciando mais de 1.600 casos de crimes de guerra não tenho nada sobre a Coreia e brutalidades efetuados pela Coreia do Norte mas a guerra ainda não começou oficialmente para ela começar alguém precisa dar o primeiro tiro e quem deu o primeiro tiro? eu ia fazer uma piada não bem existem várias versões porque os dois lados estavam se provocando o tempo todo de um lado guerrilhas socialistas atacam o território sul do outro sul-coreanos apoiados por estadunidenses tem que deixar bem claro que sempre os Estados Unidos é o vilãozinho tem que deixar bem claro criam incidentes no paralelo 38 como desculpa para atacar soldados da Coreia do Norte mas oficialmente falando quando tem férias vai para a Disney né a guerra começa com a Coreia do Norte em 1950 contando com um respaldo da União Soviética o Kim Il-sung dá a ordem de ataque mas ele teve que admitir que a guerra começa com a invasão ao sul pela Coreia do Norte aham pelo menos isso mas calma que esse pequeno momento de claridade descamba logo aqui em seguida mas o ponto é que na manhã de 25 de junho tropas da Coreia do Norte atravessam o paralelo 38 e invadem a Coreia do Sul o objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense ah não é possível a gente tá entangando para os norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês bro uma prova disso é que para os bro que para os norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês bro uma prova disso é que para os norte-coreanos a guerra não é chamada de guerra da Coreia e sim guerra da libertação da pátria esta parte é a parte mais intancável tem a musiquinha épica enquanto ele fala olha a empolgação dele falando dos norte-coreanos querendo libertar o sul do imperialismo americano que era tão nocivo quanto o imperialismo japonês pois é né mas eu acho que esse momento de empolgação foi tão grande que ele acabou esquecendo que por causa dessa invasão da Coreia do Norte é que o inferno começou na península e milhões e também acabou esquecendo como é que era o imperialismo japonês porque dizer que o imperialismo americano é tão nocivo quanto o japonês é uma falta de estudo sobre o que era o imperialismo japonês gigante de pessoas tiveram suas vidas destruídas para sempre é desrespeitosa essa postura animada e empolgada por um conflito que foi uma tragédia humanitária olha isso aí de novo mas olha que louco isso aqui em 1950 eram duas Coreias portanto dois estados independentes com dois presidentes oficiais o imperialismo americano não está no norte está no sul mas quem invadiu o território do sul é a Coreia do Norte não estou entendendo tem alguma coisa errada que não está certo se o imperialismo que a esquerda gosta de dizer que existe se o imperialismo americano é suposto ser um expansionista portanto é suposto querer expandir então porquê que foi o norte que invadiu o sul e não o sul que invadiu o norte não são os norte-coreanos que são expansionistas imperialistas ou será que são os soviéticos os imperialistas palavra de merda também palavra que o esquerdista gosta de usar a torte e a direito é tipo fascista aí imperialista fascista usam sem nem saber do que estão falando mas olha como que a perspectiva que ele narra que todo evento é a perspectiva da Coreia do Norte o título desse vídeo deveria ser a guerra da Coreia pela perspectiva do Norte se ele tivesse colocado esse título estava tudo bem todo mundo ia entender o porquê da propaganda mas vamos deixar ele falar mais um pouco aqui para a gente juntar os erros e responder tudo de uma vez então vamos começar com esse primeiro disparate apologético tropas da Coreia do Norte atravessam o paralelo 38 e invadem a Coreia do Sul o objetivo é unificar a Coreia e libertar o povo do imperialismo estadunidense que para os norte-coreanos é tão nocivo quanto o japonês uma prova disso é que para os norte-coreanos a guerra não é chamada de guerra da Coreia e sim guerra da libertação da pátria como eu já disse antes essa guerra patriótica de libertação era o nome que os políticos comunistas do norte que deram porque para o povo coreano mas o que eu estranharia é comunista não sei se você já percebeu guerra maldita matadora dos infernos que vai destruir tudo e todos e matar milhões esse romantismo aqui que o Felipe encheu a boca para falar faz parte da retórica norte-coreana de validação da invasão e você não vai cair nessa porque eu estou aqui por isso agora vamos fazer um estudo objetivo aqui e comparativo para a gente ver a maneira como que os dois países dominavam seu território e aí no final você vai chegar à conclusão clara que quem tinha que fazer a guerra da libertação da pátria eram os sul-coreanos contra os imperialistas soviéticos do norte vamos de novo aqui para o artigo as causas da guerra da Coreia escrito pelo professor sul-coreano On Chang-il publicado na revista internacional de estudos coreanos a partir da página 26 o professor mostra como que os planos soviéticos eram dominar totalmente as duas Coreias e aí os americanos tiveram certeza disso quando o delegado chefe soviético Chichikov declarou na primeira sessão da comissão em Seul em 20 de março de 1946 que a Coreia deve se tornar um país democraticamente verdadeiro e independente fiel à União Soviética para que no futuro ela não se torne uma base democrática não é? a esquerda estragou completamente essa palavra já não é de hoje é desde o início do século XX para um ataque à União Soviética e ainda esbravejou que aqueles grupos reacionários e antidemocráticos que se opuseram ao acordo de Moscou deveriam ser excluídos de participar do governo democrático provisório e que se houvesse um governo provisório ele seria comunista viu aí porque que os soviéticos correram para a Coreia no final da segunda guerra mundial e você fica aí achando que era para matar imperialista japonês né? acorda para a vida e é a partir desse momento que os americanos começam a ficar preocupados com a atitude soviética tanto que os conselheiros políticos para o governo militar americano William London e Charles Thayer recomendaram que os americanos mostrassem firme determinação para não permitir dominação soviética na região agora vou mostrar para vocês de novo o estudo do professor norte-coreano Dai Suk-su chamado Kim Il-sung o líder norte-coreano e aí durante toda a obra ele vai mostrando como que o aparelho político norte-coreano foi sendo construído pela União Soviética desde 1946 e como que Kim Il-sung foi colocado no poder pelos soviéticos e não por eleições populares livres a partir da página 68 o professor mostra como que desde a fundação do comitê provisório em fevereiro de 1946 Kim Il-sung foi colocado como chefe e que alguns nacionalistas foram colocados ali mas o governo provisório foi indiscutivelmente dominado pelo corpo de comunistas criado pelos soviéticos era o que eu ia dizer vindo da União Soviética sendo um bom exemplo de coalizão de fachada e aí o professor mostra como que o governo provisório começou a fazer várias reformas rápidas para atrair base de apoio popular mas todo o sistema era controlado diretamente pela máquina soviética inclusive os soviéticos ajudaram Kim a desarmar o principal grupo que poderia apresentar resistência a ele sob o comando de Kim Wong-Bong e agora na página 68 o professor Dai é ainda mais explícito ele diz que era muito aparente que a liderança de Kim Il-sung foi imposta aos líderes de outros grupos o apoio soviético a Kim deixou claro que opor-se a Kim era opor-se às autoridades de ocupação soviéticas e nesse clima agradável democrataço como que você acha que os opositores do regime reagiam ficavam pianinhos para não serem presos é isso se fizessem barulho seriam rapidamente silenciados levando um tiro acidental no meio da cara mas vamos deixar o professor Dai-Suk explicar de maneira mais técnica isso pra gente os potenciais rivais concordaram não por causa do próprio Kim ou seu poder pessoal mas por causa da onipresença das forças de ocupação soviéticas e a onisciência do coronel Ignatievi sobre o futuro comunista da Coreia ou seja a União Soviética segurou a Coreia na palma da mão dela controlando tudo na sociedade ali como a gente já viu aqui eles usaram Kim Il-Sung pra começar uma campanha de sovietização na região expurgando dissidentes e descontentes do país perseguindo inimigos políticos controlando completamente a educação e a cultura e principalmente a política viu mais uma evidência do porquê que foi tão fácil pro povo escolher Kim o professor deixou claro aqui que eleições livres aconteceram apenas no sul no norte o governo de Kim Il-Sung foi cuidadosamente criado pelos soviéticos e qualquer suposta eleição foi manipulada e validada apenas pelo governo soviético que como o professor Dai mostrou aqui pra gente já vinha acontecendo desde 1946 a Coreia do Norte e Kim Il-Sung não eram nada além de fantoches na mão dos imperialistas soviéticos que tinham planos de invadir o sul já desde 1946 e na página e só 4 anos depois é que foram realmente invadidos agora o professor pisoteia esse argumento de que Kim foi um líder democrático escolhido pela vontade popular a consolidação do poder político de Kim foi o resultado de muitos fatores contribuintes o principal foi o apoio soviético que recebeu durante o período imediatamente após a libertação particularmente do major-general romanenco e do coronel Ignacev Kim serviu bem a União Soviética nos seus esforços para instituir um sistema comunista no Norte e a União Soviética por sua vez apoiou-o em sua busca pelo poder para a União Soviética a sovietização do Norte era mais importante do que a promoção de um líder local eu falei isto logo no início porque para a União Soviética o grande golo o grande objetivo deles era espalhar o comunismo pelo mundo era o grande objetivo porque este é o grande objetivo de qualquer comunista e os comunistas vão ser os primeiros a dizer isto vão ser os primeiros então eles não estavam preocupados com a população da Coreia do Norte não era nem um pouco isso o que eles queriam era espalhar o vírus chamado comunismo pelo mundo e queriam começar pela Coreia do Norte mas o sucesso dos seus programas dependia da eficácia dos seus agentes escolhidos de certa forma Kim conquistou sua posição de liderança executando fielmente as diretivas soviéticas então se depois dessa avalanche de evidências você ainda achar que houve eleições democráticas e que o imperialismo soviético não rolava solto no Norte e ainda tem coragem de questionar as eleições do Sul você tem probleminha outro argumento que destrói essa mentira da guerra da libertação contra o imperialismo americano é que desde o início os Estados Unidos não queriam ficar na Coreia exatamente caralho e que só foram lá para impedir o avanço soviético e matar alguns poucos japoneses no processo exatamente os americanos tinham tanto interesse imperialista na Coreia que eles mal chegaram e já estavam fazendo de tudo para sair voado de lá não queriam é lá estar por isso é que o imperialismo americano é uma coisa que não faz sentido dizer não faz sentido falar tanto que o professor Shen Yu diz aqui na página 30 que o governo americano tentou antecipar a data da saída total do Sul que ficou para 30 de julho de 1939 mas adivinha só quem não queria que os americanos saíssem da Coreia o próprio governo sul-coreano a saída dos americanos deixaria a Coreia do Sul exposta a um possível ataque norte-coreano tanto é que o presidente Rui insistiu que os americanos ficassem olha que paradoxo maluco os americanos queriam sair os imperialistas americanos mas o governo sul-coreano não queria que os imperialistas americanos saíssem como assim mano como assim eles não queriam que os vilões do mundo fossem embora ai ai olhem para mim eu sou um escardista que acha que o vilão do mundo é os Estados Unidos da América e governo o Império Romano e o Mongól ficariam decepcionados como nós temos muito a agradecer pelos Estados Unidos eu já falei no outro vídeo e volto a falar não tenho vergonha nenhuma eu sei que até tem pessoas na direita que dizem não não o caralho não o caralho se não fosse os Estados Unidos o comunismo seria muito maior do que é hoje em dia os Estados Unidos foi muito importante no século XX para travar as garras do escardismo tá God bless the United States of fucking America vocês em americanos e isso aqui já enterra esse argumento furado de que os norte-coreanos queriam livrar a Coreia do Sul do imperialismo americano a presença americana no Sul não era forçada era apoiada e solicitada pelo governo sul-coreano e o governo sul-coreano como uma entidade soberana tinha todo o direito de solicitar isso inclusive o professor Chang Yu mostra aqui na página 30 como que a Coreia do Sul era estrategicamente insignificante para os Estados Unidos a permanência dos americanos ali só existiu enquanto os soviéticos existiam ali o governo e o exército americano insistiram em uma retirada antecipada da ocupação das tropas principalmente devido a escassez de forças militares e da relevância estratégica insignificante da Coreia para as estratégias americanas globais portanto os Estados Unidos tinham pouquíssimo a ganhar na sua tutela na Coreia do Sul não tinham nada a ganhar a única coisa que queriam era tentar impedir o expansionismo soviético aquele período de formação dos países e o professor agora mostra para a gente o desespero do governo sul-coreano com a saída americana olha só aqui na página 30 na verdade as tropas americanas completaram sua retirada diante dos olhares preocupados dos sul-coreanos realmente o presidente Rui expressou grande ansiedade para o futuro da Coreia do Sul no seu pronunciamento informando o prazo de saída americana os Estados Unidos nos deixaram com um problema muito grande para ser resolvido por nós mesmos não acreditamos que os Estados Unidos retirarão suas tropas restantes até que respondam nossa questão do que será feito para nos ajudar caso os comunistas do norte invadam pelo paralelo 38 e aí será que os americanos queriam usar o seu imperialismo para manter a Coreia do Sul sob seu comando o professor conclui aqui pra gente os Estados Unidos completaram sua retirada como planejado em 30 de junho de 1949 e não deram nenhuma resposta clara à questão de Rui exceto sugerir que peça ajuda às Nações Unidas eita esses imperialistas americanos estavam sendo bem pouco imperialistas na Coreia do Sul agora isso não significa que de repente todos os americanos desapareceram do sul ainda vi americanos em todo lado há embaixadas americanas em todo lado e alguns conselheiros lá e exatamente a mesma coisa aconteceu no norte as tropas soviéticas saíram mas deixaram conselheiros como o próprio Chitikov Chitikov só que essas evidências mostram como que a propaganda comunista mentirosa da Coreia do Norte de invadir o sul para libertá-los do imperialismo americano não passava disso propaganda comunista mentirosa para conquista de poder falar mal dos Estados Unidos 90% das vezes 90% das vezes é propaganda comunista escardista que foi normalizada no Brasil muito normalizada muito normalizada tem pessoas que nem são escardistas que vilanizam os Estados Unidos os Estados Unidos é o vilão do mundo porque essa propaganda mentirosa comunista de vilanizar os Estados Unidos foi tão banalizada no Brasil que até o brasileiro comum acha isso mas fiquem sabendo que se não fosse o Brasil se não fosse os Estados Unidos aliás se não fosse os Estados Unidos o comunismo seria muito maior do que é hoje se não fosse os Estados Unidos o povo mundial teria muito menos liberdade muito menos liberdade económica e moral também portanto não é só na Coreia que isso acontece nós vemos isso em vários casos os americanos no final das contas não queriam manter sua presença ali o que a esquerda chama de imperialismo americano nada mais é do que os americanos tentando impedir que o comunismo avance é tão simples quanto isso era tão simples quanto isso isto no século XX agora é outra história lembrando que existem exceções por exemplo já falei no vídeo do Fernando Moura a invasão ao Iraque completo erro americano tem vários erros americanos mas não dá para ser perfeito sul-coreanos a ver navios literalmente portanto sob qualquer prisma volto a frisar também para quem não viu o outro vídeo até Donald Trump afirma que a invasão ao Iraque foi um erro no início do século XXI a invasão do sul pelo norte nada mais foi do que isso uma invasão militar através de uma guerra de agressão para a conquista do território do sul a retórica da libertação do sul só existia na cabecinha oca dos comunistas norte-coreanos e quem convidou os Estados Unidos para salvar a Coreia do Sul respondendo a pergunta do Felipe a própria Coreia do Sul ora as forças da Coreia do Norte contam com 100 mil homens e os exércitos da Coreia do Sul são quase do mesmo tamanho com 95 mil soldados a diferença é que o exército da Coreia do Norte enfrenta tropas japonesas desde os anos 30 e ainda tem a ajuda de tanques e aviões fabricados na União Soviética enquanto as tropas da Coreia do Sul são muito mal equipadas que engraçado aquele rio aqui porque é engraçado você não entendeu fabricados na União Soviética enquanto as tropas da Coreia do Sul são muito mal equipadas porque que ele riu aqui tá rindo de um exército mal preparado que tá sendo devastado por um exército mais forte é exatamente esse tipo de postura aqui que revoltou tanta gente na internet ele tá brincando descaradamente como se fosse um torcedor de um time que tá derrotando um outro e isso é de uma irresponsabilidade lamentável então o exército sul-coreano simplesmente não consegue impedir o avanço dos norte-coreanos que marcham rumo ao seu primeiro objetivo a cidade de Seul em 27 de junho dois dias depois da invasão o governo sul-coreano abandona Seul que já no terceiro dia já é capturada pelos invasores e muitas pessoas na região comemoram a chegada do exército do norte o que mostra também como o governo do Sigmund Rui era detestado por muitos coreanos do sul a cara na moral muitas pessoas na região duas comunistas a gente já viu aqui que tinha milhares de comunistas espalhados pela Coreia do Sul vinculados ao partido dos trabalhadores da Coreia do Sul que era leal à Coreia do Norte então se teve comemoração foram dos comunistas porque não há evidência válida nenhuma de que alguma parte relevante da população do sul apoiasse a invasão do norte simplesmente não existe então é uma ingenuidade infantil dizer que muitos coreanos em Seul receberam as tropas com alegria para provar o apoio popular de Kim e o descontentamento das pessoas em relação ao presidente Rui justamente para tentar passar essa espécie de apoio popular a uma invasão brutal aliás eu tenho que te dizer uma coisa meio óbvia aqui mas como a desinformação desse vídeo aqui está terrível eu tenho que dizer assim mesmo dizer que tinha muitas pessoas insatisfeitas com a presidência do Rui não significa que eles queriam uma ditadura comunista e muito menos uma guerra de invasão brutal e assassina vinda do norte vamos fazer propaganda comunista mas com um pouco mais de coerência por favor agora infelizmente em nenhuma parte do vídeo do Nostalgia você vai ver ele mostrando que muitos norte-coreanos estavam totalmente insatisfeitos com o governo soviético e de Kim mas não tema o Braguinha está aqui para te contar já mostrei para vocês aqui um memorando americano reportando uma onda massiva dois milhões de norte-coreanos indo para o sul em 1948 pois é mas durante a guerra a fuga dos coreanos do norte para o sul chegava na casa de dezenas de milhares por dia mas é estranho isso né desde 1948 milhões de norte-coreanos fugindo para os braços dos imperialistas americanos dos infernos não entendo na Alemanha foi a mesma coisa né está parecendo quando caiu o muro de Berlim exato é o exemplo que eu disse há pouco também comunismo era tão bom que foi todo mundo para o capitalismo quando aquela bosta caiu mas então essa obra especializada aqui escrita pelo professor Stanley Sandler chamado A Guerra da Coreia nem vencedores e nem vencidos olha o que ele diz aqui na página 108 justamente sobre essa emigração massiva dos norte-coreanos para o sul e eu quero ler na íntegra para vocês para vocês compreenderem como que o governo de Kim Il-sung era extremamente impopular a ponto de milhões saírem fugindo da Coreia do Norte já em meados de julho estimava-se que cerca de 380 mil refugiados fluiam para o território da República da Coreia e que tal quantidade aumentava em 25 mil a cada dia mais tarde quando o oitavo exército pôde respirar mais aliviado seu comando passou a cuidar com regularidade de toda aquela gente centenas de milhares foram salvas da inanição das endemias e das inclemências do tempo é significativo que o fluxo de refugiados ao longo de toda a guerra tenha sido documentado quase que exclusivamente em uma direção nas das forças da ONU alguns tentaram explicar tal movimentação argumentando que os refugiados fugiram dos insensatos ataques aéreos e bombardeios de artilharia da ONU mas porque fugiriam na direção de seus atormentadores outros disseram que eles não tinham para onde ir e sabiam que as tropas da ONU pelo menos as americanas possuíam suprimentos em abundância mas qual a garantia que os refugiados tinham que a ONU cuidaria deles especialmente nos primeiros meses desesperadores e não estariam esses refugiados não politizados em melhores condições se tivessem permanecido em seus vilarejos natais mesmo que suas casas estivessem sido destruídas em geral pelos imperialistas ou por seus fantoches à espera dos comunistas com seus programas de reforma agrária e de reconstrução das vilas e cidades para viverem felizes salvo os proprietários de terra e os agiotas uma explicação que respeita menos os fatos foi a de que os refugiados eram principalmente latifundiários banqueiros capitalistas homens de negócios e assim por diante se isso fosse verdade levando em conta a quantidade de pessoas envolvidas ao longo dos meses a Coreia do Sul seria de longe a nação mais próspera que se poderia imaginar a explanação lógica foi dada pelos próprios refugiados os comunistas estavam impondo brutalmente um sistema estranho para sua terra e suas vidas por mais dura e pouco compensadora que pudessem ser essa terra e essas vidas pois é né um governo tão popular como a república popular da Coreia do Norte estava meio impopular mas você acha que eu terminei? respira fundo que tem mais estudo acadêmico para você olha o que o professor B.C. cora aqui no seu artigo o impacto da guerra na península coreana publicado pela revista de relação americana asiática oriental diz aqui na página 64 durante a guerra Kim Il-sung argumentou repetidamente que qualquer superioridade tecnológica que os agressores imperialistas americanos pudessem desfrutar sobre os norte-coreanos foi eclipsada pelo patriotismo ardente destes últimos e pela dedicação a sua causa embora os americanos fossem mercenários a serviço dos capitalistas monopolistas de Wall Street lutando de má vontade em solo estrangeiro afirma Mokin os norte-coreanos estavam lutando para salvar seu próprio país e seu povo da extinção só que agora vem a parte mais decepcionante para o Kimzinho da comunada ele percebeu que seu apoio e popularidade era muito menor do que ele achava contrariamente a sua retórica Kim descobriu durante a guerra que o nível de apoio político de que gozava entre os seus compatriotas estava longe de ser satisfatório quando as forças das Nações Unidas marcharam para a Coreia do Norte na fase inicial da guerra receberam uma recepção de boas-vindas tumultuadas da maior parte da população muitos dos quais se ofereceram como voluntários para ajudar na caça aos remanescentes dos quadros comunistas o subsequente êxodo de milhões de norte-coreanos do domínio de Kim para o sul é bem conhecido tudo isto só pode ter acentuado a necessidade de uma doutrinação política mais eficaz na mente de Kim ou seja Kim percebeu que doutrinou foi pouco precisava ter doutrinado muito mais para os norte-coreanos abraçarem a causa comunista agora você vê quando os americanos chegaram um monte de norte-coreanos até se ofereceram para caçar comunistas meu Deus do céu isso Felipe os consultores dele não te contam né que salvou o povo norte-coreano da conquista do sul foi a chegada de 2,5 milhões de soldados chineses não o povo norte-coreano mas eu sei que isso acaba com a fantasia revolucionária da luta do povo contra o mal mas a luta do proletariado contra a burguesia imperialista americana o povo é muito mais complicado do que revolucionário isso eu quero saber de petróleo funcionários de apartamento pensam na maior parte das vezes a utopia só existe na cabeça deles e eles projetam isso para o povo sem o povo querer e nem saber e nem as reformas agrárias que o Felipe falou com tanto gosto que foram feitas lá na Coreia do Norte impediu milhões de pessoas de fugirem daquela ditadura brutal aliás abre as fronteiras da Coreia do Norte por um dia só para a gente ver uma coisa quem quer manter o povo preso naquela prisão a céu aberto é o governo norte-coreano porque se abrir só sobra o Kim e a sua família se bobear até a fininha de Kim Jong-un foge para assistir um show de K-pop sentam o fervor dele falando dos comandantes norte-coreanos após conquistar Seul os comandantes norte-coreanos acreditam que as forças da Coreia do Sul vão ser dizimadas rapidamente porém os sul-coreanos recuam para o sul e continuam lutando parecia que seria fácil mas não foi mesmo porque soldados ocidentais começam a entrar na guerra vem cá colega vem cá você realmente achou que os Estados Unidos iam ficar parados só manipulando e dando ordens enquanto a União Soviética colocava a Coreia na sua zona de influência? você realmente acha isso? o ponto é que a ONU convoca os seus membros para defender a Coreia do Sul porque está seguindo as orientações do governo dos Estados Unidos essa foi uma das decisões mais ágeis da história da ONU com uma resolução que foi elaborada e aprovada muito rápido e mesmo assim os Estados Unidos não conseguiram esperar porque hoje se sabe que as tropas estadunidenses entraram em conflitos antes da resolução ser aprovada sabe por que que os Estados Unidos entram tão rápido na guerra assim? porque eles sabiam por tudo que nós falamos até agora que os soviéticos estavam entrando também os americanos já tinham interceptado inteligência sobre o envolvimento massivo soviético e chinês na guerra mas olha só que interessante isso aqui todas as partes resolveram manter isso em segredo para não haver um confronto direto entre eles e talvez estourar até uma terceira guerra mundial mas aí quando a União Soviética caiu e os pesquisadores tiveram acesso às fontes eles descobriram que Stalin tinha aprovado a invasão e pretendia enviar mais de 70 mil homens para a guerra portanto reparem como estava estava a Coreia do Norte com a ajuda da China e com a ajuda da União Soviética apenas contra a Coreia do Sul e aí os Estados Unidos vai ajudar a Coreia do Sul e o Castanhari pinta os Estados Unidos como um vilão ai mas eles começaram antes do tempo enquanto os chineses e os soviéticos já lá estavam também antes do tempo antes do tempo vezes dois mas não os Estados Unidos é o vilão os Estados Unidos é o vilãozinho daquilo ali tá ok mas no vídeo do Nostalgia a gente aprende que os imperialistas invasores eram só os americanos os soviéticos não eram claro a versão oficial é que os Estados Unidos entram na guerra porque a ONU manda defender a Coreia do Sul mas a verdade é que a ONU manda defender a Coreia do Sul porque os Estados Unidos fazem questão de entrar na guerra porra ainda bem que você caralho quase 100 anos de ONU né na verdade 70 e poucos anos de ONU muitos professores aqui no vídeo mas ainda bem que temos você Castanhari para dizer a verdade a versão oficial da ONU é uma mas a verdade do Castanhari é outra quem foi que chamou os Estados Unidos para esse rolê mesmo a Coreia do Sul já falamos disso ah é ninguém ué ah ninguém não te contaram que quem implorou ajuda americana tinha sido presidente do país que estava sendo brutalmente invadido isso aí o presidente sul-coreano Singman Rhee deixa eu te mostrar aqui a obra o esforço sul-coreano nós já vimos que eu estava pedindo ajuda de 70 anos para a política externa publica e aí os americanos ajudam e são pintados como vilões publicada pela editora acadêmica Paul Grave Macmillan o time de professores na cabeça do esquerdista é assim professores sul-coreanos explicam para a gente aqui na página 101 que assim que o norte invadiu o presidente Rhee pediu imediatamente ajuda o presidente Rhee fez esforços diplomáticos durante a guerra para ganhar apoio das Nações Unidas e dos Estados Unidos para salvar a nação em risco como parte do esforço diplomático o presidente Rhee enviou o embaixador Shang Mion para pedir ao presidente Truman que fornecesse ajuda militar à Coreia quem foi que chamou os Estados Unidos para esse rolê mesmo? conta pra gente nós queremos saber nós queremos saber ah é? ninguém foi só o presidente da Coreia do Sul só ou será que ele está sugerindo que era para a Coreia do Sul se deixar ser conquistada pelo norte? é, eu acho que é isso é mesmo eu acho que é isso mas olha que legal isso aqui sabe quem concorda que na verdade a interferência americana era fraquíssima no sul? um artigo citado no vídeo do Nostalgia uma fonte citada no vídeo contradiz escancaradamente a argumentação central que ele apresenta para justificar a invasão da Coreia a guerra da Coreia foi iniciada pelo norte para libertar o sul dos imperialistas americanos olha como o próprio artigo dele vai desmantelando esse espantalho provando justamente o contrário olha aqui a partir da página 4 o professor destruindo essa propaganda comunista repetida no vídeo a posição estratégica levou quase inevitavelmente ao apoio chinês e soviético da ofensiva norte-coreana contra a república da Coreia a indecisão dos Estados Unidos de estabelecer e conduzir políticas estrangeiras na extrema Ásia provaria ser um outro fator crítico em criar as condições para a guerra na Coreia ou seja a indecisão americana em manter a sua presença política e militar na Coreia do Sul é que facilitou toda essa movimentação norte-coreana para criar a guerra página 5 o professor mostra que assim que a guerra terminou e os americanos e os soviéticos assinaram o tratado de Potsdam e concordaram com a divisão da Coreia no paralelo 38 os soviéticos correram para a Coreia em agosto enquanto os americanos só chegaram em setembro vai vendo aí qual imperialista estava com mais pressa na corrida pela Coreia agora olha só como o mesmo artigo compara a postura soviética e americana em relação aos exércitos das suas respectivas Coreias enquanto os conselheiros soviéticos se concentravam em construir e treinar o exército popular novato da Coreia do Norte os 500 homens do grupo consultivo militar coreano-americano dedicaram seus esforços em desenvolvimento no sul de uma força policial coreana para manter a segurança interna de acordo com John Mutchu embaixador americano na Coreia de 1949 a 1952 muito pouco foi feito no treinamento e organização de militares um exército ou marinha e aí de acordo com a própria fonte que o Nostalgia usa qual dos dois países imperialistas estavam preparando mais as suas Coreias para a briga imperialista deles calma que o artigo continua refutando o próprio vídeo que citou ele a única coisa que eu não estou concordando aqui com o Tiago é o facto dele também achar que existe imperialismo americano mas tudo bem mas agora vai ficar ainda mais feio olha aqui na página 6 se existe imperialismo americano quais foram os países que os Estados Unidos anexaram só tenho essa pergunta se existe imperialismo americano quais foram os países anexados pelos Estados Unidos porque a União Soviética era a Rússia e anexou todos sei lá mais de 10 países ali à volta e queria anexar mais inclusive queria anexar a Coreia do Norte muito provavelmente portanto o império é isso o império vai expandindo e anexando expandindo e anexando eu quero que me digam um país que os Estados Unidos tenham feito isso não sei ai mas os Estados Unidos invadem países bom neste caso estamos a ver que os Estados Unidos invadem um país que estava pedindo ajuda e na grande maioria das vezes é sim óbvio que tem exceções óbvio que tem momentos eu aceito a frase tem momentos onde os Estados Unidos tem atitudes imperialistas mas que os Estados Unidos é imperialista eu rejeito essa tese eu rejeito essa tese tem momentos que tem atitudes imperialistas e são reprováveis mas são reprováveis até pelos americanos atuais até pelos americanos atuais portanto cada Coreia alegava ser o legítimo governo da Coreia e defendeu a reunificação forçada para tanto a Coreia do Norte recebeu novos me perguntem me respondam aí se conseguirem não vão conseguir se os Estados Unidos é imperialista se tem essa visão de império me digam um um país que os Estados Unidos tem anexado um não tem zero portanto não é um país imperialista equipamentos e desenvolveu suas capacidades sob a tutela soviética mas aqui eu acredito que haja espaço para debate portanto eu acredito que lá está não existe uma resposta certa Estados Unidos não é imperialista Estados Unidos é imperialista são duas teses que dá para argumentar bem para as duas está ok portanto não vamos discutir não se você acha que é se eu tenho alguns argumentos eu vou considerar eles fracos se eu acho que não é tenho alguns argumentos que você provavelmente vai acreditar que são fracos o exército da Coreia do Sul no entanto permaneceu uma força apenas no nome já em 1947 Washington estava procurando uma maneira de sair da Coreia já em 1947 três anos antes da guerra começar os Estados Unidos estavam querendo meter o pé da Coreia porque não queriam ter nada a ver com isso tão simples quanto isso não é um país imperialista não é era do interesse dos Estados Unidos garantir que a Coreia do Sul permanecesse incapaz de conduzir operações de combate ofensivas uma Coreia do Sul sem dentes seria incapaz de iniciar uma guerra com o norte permitindo aos Estados Unidos retirarem suas forças pacificamente O presidente Truman durante a guerra da Coreia afirmou em suas memórias que a sua decisão a favor da retirada americana da Coreia do Sul foi baseada em parte no seu desejo de evitar o envolvimento dos Estados Unidos em discussões políticas entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte e o cara ainda tem coragem de dizer que essa guerra da Coreia era uma guerra dos Estados Unidos o norte estava armado até os... porque a culpa é dos Estados Unidos na cabeça de... infelizmente eu vou dizer isso na cabeça da grande maior parte da população brasileira porque essa doutrinação foi tão bem enraizada que até temos brasileiros de direita que acreditam que os Estados Unidos é o vilãozinho do mundo é impressionante os Estados Unidos queriam tanto uma guerra que praticamente desarmaram o seu maior aliado na região viu como argumentasse o comunista é lógico na cabeça deles e agora o artigo do Felipe encerra a sua participação honrosa aqui no nosso vídeo mostrando o que a Coreia do Norte resolveu fazer com todo esse desleixo americano na região reconhecendo a crescente disparidade nas capacidades das forças militares Kim Il-sung sondou a União Soviética e a recém-criada República Popular da China sobre a possibilidade de apoio a uma invasão da Coreia do Sul que gran finale meus amigos tio Kim não perdeu tempo em começar seus planos para invadir e começar a guerra no Sul mas peraí o Castanhari não disse no vídeo dele que a invasão do Norte era uma guerra de libertação da Coreia contra o imperialismo americano mas a própria fonte dele diz que os americanos não tinham interesse no Sul estavam doidos para sair e ainda deixaram um exército fraco no Sul então é o seguinte A ou Nostalgia simplesmente repetiu a propaganda descarada norte-coreana sem pena B eles não leram a própria fonte que eles citaram ou C todas as alternativas anteriores C Marca a opção correta nos comentários C Agora sabe o que é engraçado e eu tenho que falar é que depois de toda essa artimanha diplomática para entrar na guerra os estadunidenses começam a lutar na Coreia e levam um pau Mano eu não estou entendendo toda essa alegria não Aliás uma coisa importante nesse começo de guerra muitos civis tentam fugir das batalhas agora para evitar que os agentes norte-coreanos se aproveitem disso para se infiltrar em territórios das Nações Unidas os estadunidenses atacam todos os grupos de refugiados que encontram em Busan isso sai do controle e qualquer civil que se aproxima da linha de defesa é massacrado eu preciso fazer uma pequena pesquisa aqui porque eu já vi que até brasileiro de direita gosta muito dizer mal dos Estados Unidos as Nações Unidas o Brasil faz parte membros 193 eu acredito que o Brasil faz parte claro o Brasil faz parte da ONU o Brasil é um dos 51 membros fundadores então eu não entendo sinceramente mas não faz parte da NATO não faz parte da NATO atualmente o Brasil não faz parte da NATO o Brasil faz parte é dos BRICS portanto eu compreendo todo o ódio aos Estados Unidos mentira não compreendo mas está explicado pela esquerda a esquerda brasileira já odeia aos Estados Unidos mas o que eu estou dizendo é que esse sentimento infiltrou-se também em algumas alas da direita que brasileiros de direita se consideram de direita mas dizem que odeiam os Estados Unidos e o imperialismo americano e não sei o que irmão estude um pouquinho estude um pouquinho porque você vivendo num país que não faz parte da NATO você vivendo num país dominado pela esquerda é normal ser influenciado estude um pouquinho sobre o que é que é o imperialismo americano pesadas e descaradas do vídeo inteiro e antes que alguém diga que eu estou defendendo Estados Unidos e a Coreia do Sul deixa eu te dizer uma coisa amiguinho eu não acredito no inferno de fogo não mas se existisse eu ia estar torcendo para MacArthur Ree e Kim estarem de mãozinhas dadas queimando no colo do satanás exatamente mas é uma mentira descarada Estados Unidos não é o herói também mas também não é o vilão dizer que os Estados Unidos estavam atirando em todos os refugiados eu mostrei para vocês ainda há pouco a obra do vou pôr esta parte outra vez que é importante a obra do professor Stanley onde ele mesmo mostrou que milhões de norte-coreanos fugiram desde 1948 e durante a guerra centenas de milhares fugiram para o sul também e eles receberam abrigo e comida dos Estados Unidos e da ONU então se fosse uma matança indiscriminada desse jeito como ele disse aqui por que eles continuariam fugindo para o sul durante toda a guerra mas o que ele está tentando fazer durante todo o vídeo aqui é apelar para os sentimentos jogando informações soltas sem nenhum tratamento objetivo se um dia ele fizer um compilado acadêmico com todas as atrocidades cometidas pelos Estados Unidos eu vou bater palma eu não ganho nada defendendo os Estados Unidos aqui mas o que foi feito aqui eu também não ganho nada mas só estamos defendendo a verdade o vídeo dele é sensacionalismo barato estamos defendendo a verdade tão simples quanto isso os Estados Unidos já errou muitas vezes na história no caso da Coreia não foi um deles é esta a frase se você for aí ai Salvatore defendendo os Estados Unidos não o que eu estou dizendo é Estados Unidos já errou muitas vezes na história no caso da Coreia não foi um erro anticientífico para apelar ao sentimento do público mais nada então de um lado temos soldados da Coreia do Norte sem suprimentos e exaustos do outro soldados da Nações Unidas descansados e com equipamentos novos e sempre que um soldado das Nações Unidas cai outro assume o seu lugar assim as Nações Unidas lideradas pelos Estados Unidos interrompem a tomada total da península pela Coreia do Norte Ufa ainda bem né imagina se hoje tudo aquilo ali fosse Coreia do Norte não seria só seria só Coreia uma Coreia arrasada pelos seus próprios políticos não seriam duas e ai ao invés da gente ter uma Coreia bem iluminada teríamos duas apagadas portanto os sul-coreanos e qualquer pessoa que adore a Coreia do Sul você que gosta de K-pop fosse aí com a fotinha da sua idol de K-pop agradeça aos Estados Unidos da América peço desculpa mas é verdade e música épica tocando galera só que de repente alguns batalhões das Nações Unidas são atacados por milhares de soldados que surgem do nada pode crer que a comuna chegando na área mas vem cá esses soldados eles não parecem ser norte-coreanos não peraí esses soldados são chineses ainda pior a força aérea dos Estados Unidos destruiu todas as cidades todas causando a morte de cerca de 20% da população da Coreia do Norte esse ponto aqui específico é muito importante a gente parar calma lá isso não é bem assim é fundamental que as nações evitem começar uma guerra a qualquer custo exatamente ponto porque se você começou uma guerra e começa a perder você não pode simplesmente dizer opa já chega tá bom vai cada um para o seu lado e começar a falar de vítimas de civis atenção agora com esta informação parece que o que eu disse há bocado de dizer que os Estados Unidos não errou no caso da Coreia parece que eu estou defendendo as mortes de norte-coreanos não é isso não é isso o cara agora como vê que está perdendo vai começar a falar de mortes civis era muito melhor não ter havido guerra mas mas se os Estados Unidos não tivessem interferido não existia a Coreia do Norte sabe o que é que existia? toda uma Coreia que seria comunista portanto é o que nós vimos agora e para de treta atrocidades podem e vão acontecer em qualquer guerra atrocidades podem e vão acontecer em qualquer guerra e devem ser evitadas e devem ser repudiadas não se devem apoiar deixando bem clara essa forma e esses bombardeios americanos são exatamente isso brutalidades produzidas pela guerra por isso que não dá para romantizar nem por um segundo o início dessa guerra brutal como uma guerra de libertação isso é vergonhoso demais hoje a Coreia do Norte investe muito quando eu digo que os Estados Unidos não errou na questão da Coreia é não errou em estar na Coreia defender a Coreia do Sul defender um estado livre e democrático é aí que eu digo tem defesas antiaéreas e instalações subterrâneas como uma espécie de trauma pelo terror causado pelos bombardeios dos Estados Unidos hum entendi então o governo norte-coreano age assim por causa do trauma da guerra que ele próprio causou né é exatamente olha o gordinho segurando a arma aí tá parecendo bem traumatizado agora quem não tem direito de ter trauma são os 40% dos norte-coreanos que vivem na extrema pobreza e são escravizados pelo seu próprio governo e passam fome desde 1948 eles não tem direito de trauma não lembra que é military first entre 1951 e 1953 a guerra da Coreia acontece em duas frentes uma ao redor do paralelo 38 com os exércitos se matando e a outra nas mesas de negociações com enviados dos Estados Unidos Coreia do Norte e China tentando chegar em um acordo pra acabar com a guerra sim é isso mesmo a Coreia do Sul não participa dessas negociações o presidente Sigmund Rui é contra qualquer tipo de acordo com a Coreia do Norte só que os Estados Unidos querem o final da guerra e são eles que mandam então as negociações acontecem sem os sul-coreanos aliás a Coreia do Sul se quer estar na mesa de negociações é uma prova cabal de que a guerra nunca foi entre Coreia do Norte e Coreia do Sul mas sim entre Coreia do Norte e seus aliados e os Estados Unidos que vergonhoso que vergonhoso cara na moral peço desculpa eu até tiro o som aqui sem querer que vergonhoso mano só precisaria de Wikipedia e seus aliados e os Estados Unidos se isso da história fosse tão fácil assim o mundo só precisaria de Wikipedia mais nada mas então deixa eu fazer o trabalho difícil aqui o próprio vídeo já disse o porquê do presidente Rui não ter participado do armistício ele não quis o véio não concordou de jeito nenhum com uma proposta de paz ele não queria chegar nem perto dos comunas o véio estava com a cara quente mas tem um detalhe muito importante aí que Felipe não te contou embora o presidente Rui não estivesse presente na assinatura ele aqueceu que os americanos negociassem em nome dele o professor Bicicó aqui no artigo o impacto da guerra na península coreana na página 71 mostra que o presidente Rui aqueceu com a assinatura do armistício depois de receber grandes garantias dos americanos de que fortaleceriam a defesa sul-coreana no pós-guerra não é como se os Estados Unidos tivessem ido por conta própria para a mesa de negociação do armistício like a voz ignorando a participação do presidente sul-coreano não o presidente Rui não quis participar pessoalmente e assinar o armistício mas ele concordou com a garantia e a pressão dos americanos que o armistício seguisse aliás o Felipe portanto os Estados Unidos estavam ainda representando a Coreia do Sul mas não é o vilão diz que o fato dos americanos terem assinado o tratado é justamente a prova de que a guerra era dos Estados Unidos isso já foi dizimado aqui no vídeo mas na verdade é totalmente o contrário o fato do Rui querer continuar a guerra e os Estados Unidos não só prova que desde o início os Estados Unidos não queriam guerra as provocações e a invasão começou do norte para o sul e se dependesse do sul continuaria até o norte até hoje é bonitinho querer tirar o protagonismo das Coreias nesse conflito para jogar para o malvadão americano é mais seguro para a beautiful people mais historicamente falando isso pega mal para caramba mas olha que curioso isso aqui a Coreia do Norte estava presente no acordo mas sabe quem liderou a assinatura do armistício? a China não a Coreia do Norte a Coreia do Norte teve um papel secundário no armistício vamos para mais artigo aqui alianças da Coreia do Norte e a guerra inacabada a partir da página 234 a gente vê como que a China ditava as negociações para o armistício e por isso o autor mostra que na página 235 que Kim Il-sung teve um papel secundário no armistício e que embora tivesse contato frequente com Kim era mal que controlava as negociações do armistício e regularmente consultava Stalin o governo norte-coreano foi criado pela União Soviética antes da guerra e durante a guerra continuou sendo peão nas mãos das potências comunistas mas o que esse vídeo do Castanhari contou para a gente? os malvadões imperialistas americanos foram para a mesa de negociação sem a presença da Coreia do Sul então depois de tudo isso se você ainda acha que a guerra não foi criada e causada pelas duas Coreias assiste de novo o vídeo e se você continuar achando isso depois de assistir assiste de novo e se você continuar achando isso depois de assistir de novo faz uma oração a Deus que ele te ajuda na Coreia do Norte o dia 27 de julho data da assinatura do armistício é feita olha a carinha na Coreia do Norte feriado nacional os norte-coreanos chamam essa data de dia da vitória afinal se uma pequena lebre luta contra uma grande raposa e ainda sai viva é porque ela venceu a batalha quem será essa pequena lebre? era a China? a União Soviética? poxa e no Sul? nem disse o que a guerra significa para eles será que só a Coreia do Norte existe para você? mas se a lebre jura que ganhou a guerra o que você tem a ver com isso rapá? a verdade é que a zona desmilitarizada faz mais do que separar a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ela também afasta o povo coreano do seu futuro enquanto pessoas de um lado não tiverem permissão de ir para o outro enquanto pessoas de um lado não puderem conversar com as pessoas do outro a Coreia permanecerá presa em uma guerra que nunca foi dela a guerra foi dela foi muito dela sim foi da Coreia do Norte demais exato não foi da Coreia foi da Coreia do Norte quem sempre teve esse mesmo vitimismo? o governo da Coreia do Norte não conseguiram conquistar o Sul tomaram na cabeça como os invasores que foram o Sul lutou para não ser dominado pelos comunistas mas a culpa é de quem? imperialismo estadunidense 2024 e a guerra fria tá on meus amigos mas eu prefiro deixar um especialista encerrar o assunto de uma vez por todas o professor Yang Jun Kim no seu livro publicado pela renomada editora acadêmica Rootledge chamado A origem do estado de guarnição da Coreia do Norte o exército do povo e a guerra da Coreia aqui na última página da introdução o professor coloca um ponto final no assunto Kim Il Sung é um que tinha de assumir a responsabilidade por todos os sacrifícios deste trágico evento entretanto depois da guerra Kim habilmente usou a guerra para fortalecer sua autoridade e ditadura ao expurgar seus rivais políticos e manipular um espírito comunitário de vitimização entre o povo norte-coreano a família de Kim e seus seguidores políticos que foram responsáveis por essa guerra trágica ainda usufruem suas vidas luxuosas e a vida do povo da Coreia do Norte continua desesperada no estado de guarnição da Coreia do Norte a guerra da Coreia foi acima de tudo uma guerra da Coreia do Norte contra o Sul agentes externos influenciaram direta e indiretamente o conflito e todos esses que cometeram crimes de guerra devem ser corretamente responsabilizados e condenados por isso mas o topo da lista deve ser reservado diretamente a Kim Il Sung e os norte-coreanos que iniciaram essa guerra fratricida maldita hoje a Coreia do Norte é herdeira da mesma mentalidade violenta e brutal contra o seu próprio povo que começou em 1948 com o gordão de merda que o Trump chegou lá e fez óbvio um pouco por hoje Kim Il Sung de acordo com a Global Slavery Index que é uma das maiores organizações de combate à escravidão moderna a Coreia do Norte é simplesmente o país campeão do mundo onde o povo mais sofre com alguma forma de escravidão moderna a Coreia do Norte está em primeiro lugar no ranking global como o país mais escravocrata do mundo e também está em primeiro lugar entre os governos que menos fazem para proteger seu próprio povo desse mal de acordo com o órgão a cada mil pessoas na Coreia do Norte impressionantes 104 pessoas sofrem alguma forma de escravidão moderna num total de 2 milhões 690 isso dá à volta do que? dos 14%? 96 dá à volta dos entre 10 a 14 não sei mais 10 mil pessoas e sabe por que o governo não faz nada? porque é o próprio governo que escraviza o seu próprio povo a violência e a coerção brutal dos norte-coreanos fez parte do nascimento da sua nação e se consolidou na guerra da Coreia portanto a única coisa que dá para sentir de qualquer produção que faça apologia as ações daquele estado escravocrata e assassino que desde a sua criação brutalizou e continua brutalizando a vida de milhões de pessoas para uma elite continuar no poder é vergonha e acaba assim o vídeo e acaba assim o vídeo de Tiago Braz em memória dos milhões que morreram na guerra da Coreia um vídeo muito bom que mostra realmente que não existe essa coisa de vilão dos Estados Unidos apesar de essa narrativa ser muito conhecida entre a esquerda e entre o centro-direita do Brasil que os Estados Unidos é o vilãozinho do mundo este vídeo mostra bem que não era esse o caso e enfim esperemos um dia que o povo da Coreia do Norte conheça a verdadeira liberdade e é uma pena realmente que esta guerra tenha acontecido e que tenha matado tantas e tantas e tantas pessoas era óbvio que era muito melhor não ter acontecido é óbvio que houve crimes de guerra dos dois lados mas há um lado que é sim muito mais culpado pela guerra é o lado do Norte é o lado comunista é o lado soviético é o lado chinês é o lado bolchevique das origens bolchevique portanto eu gostei muito do vídeo e é isso se você gosta do K-pop se você gosta da Coreia do Sul como um bom ponto turístico se você acha que a Coreia do Sul é um país que talvez um dia você queira visitar queira viver agradeça aos Estados Unidos da América USA estou brincando vá os Estados Unidos também não há o herói aqui não vamos dar o título de herói a ninguém mas com certeza também não é vilão e vimos isso hoje deixem um like no vídeo se inscrevam tchau tchau